Olá pessoal do Tom Maior, olá pra você que acompanha aqui a programação da Sagres TV. Nesse momento a gente vai falar aqui no Tom Maior de cultura, de educação, de Oscar e concurso de redação. Mas quem vai explicar tudo isso pra gente é a nossa convidada aqui no Tom Maior, a Pérsia Ribeiro. Ela que é produtora da Companhia de Teatro Carlos Moreira, que fica aqui próximo à Rua do Lazer, no centro de Goiânia. Pérsia, é bom falar com você aqui na Sagres TV. Uma boa noite. Boa noite, tudo bem? É uma imensa satisfação estar aqui e falar sobre esse assunto imprescindível, que eu acho que todo educador, toda escola, todo aluno, toda família deveria realmente dar uma atenção especial. Explica pra gente, Pérsia, o que vai ser esse grande concurso, esse Oscar da redação Mirim, podemos dizer assim, e por que ela está relacionada com a arte, com uma peça de teatro? Conta pra gente. Certo. Há vários anos, na verdade, a Companhia se dedica à produção de superproduções, na verdade, na área teatral, infantil, que chama o projeto A Escola Vai ao Teatro. E esse ano, esse semestre em específico, nós lançamos uma ideia pioneira, que seria pra falar sobre leitura. Porque hoje o que a gente vê, né, é as crianças a cada vez, cada vez afastando dos livros físicos. E essa viagem que permite o livro físico, é totalmente, essa experiência única só é feita através do livro físico mesmo. Hoje a gente tem transferido para as mídias, para o celular, para o computador, mas ela não, ele realmente não traz, né, já foi provado isso, que não traz essa mesma experiência para as crianças, para os adolescentes e até para nós adultos, né, então é por isso que a gente tem que buscar incentivar. Então, diante dessa ideia e fazendo uma parceria com a editora Alta Performance, que é uma editora de Goiânia, que realmente abraçou essa ideia conosco, nós lançamos essa ideia pioneira de fazer o Oscar do, o Oscar Mirim mesmo, para que eles possam ser premiados com o livro físico, com a melhor redação. Então, é isso. Então, o espetáculo que eles vão assistir, chama-se Alice no País das Letras, e é essa peça, esse espetáculo, que vai mostrar para esses estudantes, inclusive, a importância de se ter o livro físico e da leitura, né, porque parece que, Pérsia, os leitores estão desaparecendo, é isso que acontece no espetáculo, né? Com certeza, na verdade, toda escola é interessada em participar desse projeto, que o espetáculo se chama Alice no País das Letras, onde a Alice, que é a personagem principal da história, ela vai estar em sala de aula e a professora vai começar a contar uma história e ela vai mergulhar naquela história, onde ela entra dentro de um livro enorme e ela vai passar por diversos lugares, vai conhecer o Pequeno Príncipe. Então, assim, todos esses personagens que as crianças podem resgatar das histórias infantis, das histórias que elas escutaram, que elas, um dia, né, os pais contaram a elas e que precisam retomar essa, realmente, essa cultura e essa dedicação diária mesmo, de tirar um tempinho. Eu acho que esse é até o nosso tempo para a nossa família, não só a gente poder transferir isso para a escola, porque a escola sozinha hoje, principalmente com essa, com a mídia, né, em si, com o celular, né, tendo esse vilão aí nessa história nossa, da nossa vida real. Então, essa concorrência fica muito difícil. Então, nós, enquanto família, enquanto pais, não podemos transferir isso para as escolas e temos também que caminhar junto. Então, isso é para que a criança chegue em casa, o adolescente e possa realmente, a criança que possa chegar aos pais e pedir para que seja feita uma leitura, até mesmo antes de dormir, em qualquer momento, o pai possa tirar esse tempinho para os seus filhos também e as escolas já desenvolvem vários projetos literários, mas que a gente possa vir a fortalecer essa escola dentro desses projetos literários também, resgatando a importância da leitura. Bércia, por que exatamente os estudantes do quarto e quinto anos, né, e quais serão os critérios avaliativos dessa redação que eles vão elaborar a partir do espetáculo? Certo. Os estudantes de quarto e quinto ano, a educação infantil, ela realmente vai levar para casa a mensagem do espetáculo, que é o que eu disse agora, pedindo para que os pais também colaborem e caminhem junto com a escola, não transfiram essa responsabilidade para a escola. E os alunos do quarto e do quinto, porque eu acho que eles já estão numa estrutura melhor de escrita. Então, eles vão, na verdade, a escola que vai escolher a melhor redação do quarto e do quinto ano para poder integrar o livro. Esse livro vão ser de todas as escolas que assistirem o espetáculo. Então, todas as escolas, qualquer escola que tiver interesse, pode entrar em contato, pode entrar no nosso Instagram, cia-de-teatro-carlos-moreira.go. Lá vai ter o meu telefone e pode entrar em contato e agendar a sua participação no espetáculo. E, através de todas as escolas participantes, elas vão, após o espetáculo, colocar o tema, que é a temática, para os seus alunos, qual a melhor aventura que você já viveu até hoje. Então, o aluno vai desenvolver, vai sair, acredito que é algo inédito, muitas coisas que as crianças viveram e que vão colocar isso no papel, vai ficar um livro mágico, totalmente diferenciado. E toda escola participante vai escolher um aluno de cada faixa etária dessa série, uma do quarto e outra do quinto, para participar. Infelizmente, a gente não vai poder contemplar todos, mas pelo menos dois de cada escola vão participar do livro. E essa é só a primeira edição. Dando certo, é uma ideia pioneira. Dando certo, nós vamos fazer várias edições nos próximos anos, com certeza, com a parceria da Editora Alto Performance. Nós faremos várias edições e poderemos contemplar muitos alunos que se sentirão muito importantes de participar desse momento e receber, como premiação, o livro, onde ela estará. Eles estarão ali com a sua redação contemplada nesse livro de várias escolas de Goiânia e região participando. Tanto escola pública, como escola particular. Então, ou seja, nós precisamos integrar todos. Esse é o objetivo, não vamos excluir ninguém, gente. É muito importante. Você já frisou bem, né, Pérsia? Qualquer escola, pode ser pública, pode ser particular. Até quando as escolas podem inscrever os alunos para participar desse concurso, desse grande Oscar da redação? Certo. Na verdade, as escolas precisam agendar o quanto antes, porque o evento acontecerá no Teatro Mato Esperança Garrido, nos meses de setembro, outubro e novembro. Então, assim, quanto antes você garantir sua vaga é essencial, porque o teatro só tem 800 lugares. Então, embora nós faremos quatro sessões no dia, mesmo assim não conseguirmos contemplar a todos. Mas, se você correr, temos muitas vagas ainda. A gente pode garantir a sua participação. E esse momento único, que com certeza vai ter a cobertura desse grande parceiro aqui de vocês lá, presenciando esse Oscar, que eu acho que vai ser importantíssimo mesmo. Acho que é um momento único. Vocês presenciarão esse momento, registrarão. E, com certeza, no próximo ano nós faremos uma edição ainda maior, muito mais bonita e com muitos mais alunos participando. Eu acho que vai ser uma grande aventura também para esses estudantes, para esses alunos participarem. Além, é claro, da aventura que eles vão contar na redação, né, Pérsia? Então, reforça, por favor, o convite para as escolas, para elas participarem desse concurso. Chamar mesmo os alunos para participarem. Esse incentiva a escrita, a leitura e a cultura. É, a gente conta com cada educador, com cada escola. Então, venha, traga seus alunos para fazer parte dessa aventura. Vai ser um momento único, onde nós podemos unir a arte e a educação, e educar os alunos através da arte e trazer esse resgate da importância da leitura. É isso, o Instagram, mais uma vez, Pérsia, só para ficar bem reforçado. Tá certo, o nosso Instagram é ciadeteatrocarlosmoreira.go. Nós estamos à disposição. Pérsia Ribeiro, ela que é produtora da Companhia de Teatro Carlos Moreira, trazendo aqui, né, chamando a atenção, reforçando a importância para participar desse concurso, que vai ser um verdadeiro Oscar da redação Mirim para os estudantes do quarto e quinto anos, pode ser de qualquer escola, pode ser escola privada, pode ser escola da rede pública, a participar desse grande concurso. É isso, eu volto com vocês aí nos estúdios do Tom Maior.